E um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro monitorou a circulação de fake news e os métodos para divulgação de notícias falsas sobre a vacina bivalente contra a covid-19. O combate às fake news também faz parte da campanha do governo federal. Com o início da nova fase da vacinação contra a covid-19, incluindo as doses bivalentes, uma nova onda de informação e fake news também surgiu. Para identificar a estratégia de disseminação de informações nocivas sobre o assunto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu um estudo sobre a volta das narrativas antivacina e como elas são orquestradas. Uma reciclagem das narrativas que já vinham sendo colocadas ao longo desses anos, com poucas variações, mas insistindo em algumas mentiras como a vacina da covid gera morte, súbita, miocardite, doenças em crianças. Então, são as mesmas narrativas que estão sendo implementadas nesse momento e isso faz todo sentido quando a gente estuda a indústria da desinformação. O levantamento monitorou a circulação de informações falsas em diferentes plataformas. Entre elas, se destacaram o WhatsApp e o Telegram. Cheque as informações. Nós temos toda uma parte dedicada à vacina e ao movimento nacional pela vacinação no portal do Ministério da Saúde. E, sobretudo, não repasse esses vídeos mentirosos e, eu digo, mesmo criminosos. Acesse isso. Acesse. P.